Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje vamos viajar o canal da Mora novamente Os melhores tiktok de comédia tem tino rir 67 Então bora ver né, bora se divertir, espero que gostem O Cristo nosso Senhor Amém Misericórdia Puxa 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 Gabriel vai ficar pistando Puxa 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 Sorria sem mexer os olhos Levante a sobrancelha Pare de sorrir Pronto, essa é a sua cara de modelo Que movimento são esses, Richard? Cala a boca, seu Paulista A sua temperatura só fica no zero absoluto E seu café da manhã é pão com salsicha e batata O seu despertador é o barulho do helicóptero do comandante Hamilton Você aproveita o alagamento pra fazer de piscina Você paga de rico, mas compra roupa na 25 de março E ainda reclama do preço Você só sabe falar pode pai Seu carro é um skate Sua arma é um guarda-chuva E seu sapato está sem a sola de tanto você usar Olá Oi 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 Ei, ei Ei Que 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 A Oxe P H H Tá tirando esse bagulho aí mano Que? Y Y B Pega que tá comendo paixão o que? Franguinho de capituri Não, né? Capituri não é o que? Não é não É o que? Cabe branco só E aquele amarelo ali é o que? Ceda Ceda É ceda cara É ceda porra E a palavra do dia? Coda-se Cê é bola Eu não vou molhar meu cabelo porque eu hidratei Te odeio Coda-se 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 Coda-se